A linha férrea que liga Curitiba a Morretes, no Paraná, passa hoje por uma revisão completa depois que um trem com quase mil passageiros ficou parado por 10 horas. Essa paralisação ocorreu por conta da queda de árvores após a passagem desse ciclone. Vamos até lá então conversar com a Larissa Biscaia, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa retomada da linha férrea e que faz esse bonito trajeto, né, Larissa? Não sei se já teve oportunidade de fazer de Curitiba a Morretes. Bom dia. Bom dia pra você, Cássio, pra todos. Esse é um passeio clássico do curitibano, pegar a linha férrea e fazer esse passeio de trem até Morretes, que é uma cidade no litoral do Paraná. Um passeio bastante turístico e era isso que essas 943 pessoas tentavam fazer no dia de ontem. Elas embarcaram em mais de 22 vagões, saindo aqui de Curitiba às 8h30 da manhã, com previsão de chegada por volta das 11h30 em Morretes, no litoral do Paraná. Quando faltavam cerca de 15 quilômetros pra chegada, elas tiveram que interromper esse passeio por conta de diversos galhos de árvore que bloqueavam a linha férrea. Foi um grande susto. Essas pessoas ficaram mais de 10 horas paradas, esperando algum tipo de ajuda, algum tipo de retorno. E o resgate chegou já no período da noite. A Roma Logística, que é a empresa que tem a concessão das linhas férreas aqui no Paraná, manteve essa estrada aberta, mesmo com a previsão do ciclone extra-tropical. E causou tantos estragos, não só aqui no estado, mas em toda a região sul do Brasil. Por sorte, ninguém ficou ferido. Um homem foi encaminhado ao hospital com um pico de estresse, mas após cerca de uma hora de avaliação, ele foi liberado na sequência. A Serra Verde Express, que é a empresa responsável pelo passeio de trem, conseguiu retirar essas pessoas e as trouxe de volta pra Curitiba com a ajuda de vans e também ônibus, além de algumas ambulâncias à disposição, caso alguém precisasse. Mas realmente foi um custo muito grande pros passageiros, pra essas pessoas que buscavam o passeio turístico, principalmente nesse período de férias de julho. E hoje, nesta sexta-feira, a linha TR está efetivamente fechada e passa por uma grande avaliação de segurança pra evitar que outros casos como esse aconteçam. Cássios.